Quadrado O quadrado é um caso especial de retângulos, pois possui quatro lados iguais e quatro ângulos internos também iguais. O cálculo do perímetro do quadrado é feito somando-se as medidas de cada um dos lados. Como todos os lados possuem a mesma medida, pode-se multiplicar o lado por 4. Quando projetado em três dimensões, o quadrado torna-se um cubo. Para o cálculo do volume do cubo, passe a medida da área da base vezes a largura vezes a altura do quadrado. Como todos os lados são iguais, pode-se elevar o valor do lado ao cubo. O dado é um exemplo de objeto em formato de cubo. Pergunta Clique na esfera vermelha para visualizar a animação. Quantas vezes a esfera aparece na figura do boneco ao lado? Primeiro, cinco vezes. Segundo, seis vezes. Terceiro, sete vezes. Resposta A esfera aparece sete vezes no boneco. Portanto, a opção correta é a três. A esfera aparece sete vezes no boneco. Resposta